Oi minha gente, mais uma vez por aqui gravando vídeo para o nosso canal, estou caminhando aqui no meio das minhas plantinhas porque eu quero mostrar para vocês que o nosso trabalhinho de hoje vai ser... eu vou dar uma reformadinha aqui, eu mesma, vou tirar essas samambaia daqui ó e vou usar essa mesinha aqui ó, para colocar meus arranjozinhos que eu estou fazendo agora né de agora para frente eu quero colocar todos que eu fizer aqui nessa mesinha ó ela é bem bonitinha, só falta dar uma reformadinha aqui e eu estou aqui com a sacolinha que eu já comprei as coisinhas para fazer deixa eu pegar aqui, eu comprei esse negócio aqui ó é spray em... essa tinta spray aqui preta né e o homem já até contou para mim as coisinhas como que tinha que ser feito né meu Deus, eu nunca deixo as coisas organizadas, ele já até dividiu essas coisinhas aqui para me lixar né tem mais, só foi em... ah não, tem várias aqui ó tem, olha foi dividido em quatro partes aproveitando aí você que não é inscrito, vem fazer parte aqui deste cantinho as segundas, quartas e sextas temos vídeo novo por aqui e eu conto com todos vocês agora eu vou tirar esse marcando daqui que eu invento tudo o que vocês imaginarem aqui nessas plantas eu invento é o dia todinho inventando moda aí eu vou retirar a mesinha daqui, vou levar ali para um cantinho para a gente fazer nosso trabalhinho aqui esse vídeo não vai ser terminado hoje porque eu vou deixar ela secando e tudo e no próximo vídeo eu vou já estar com ela toda pintadinha e vamos arrumar os arranjos em cima dela né então sem mais reolação, bora lá agora eu vou mostrar aqui o estado que está a mesinha né ela está bem enferrujada mas eu vou estar aqui na sua ferramenta de trabalho vai ser esse essa lixo aqui, é das fininhas ó o homem que indicou para mim ele falou que tinha que ser das fininhas aí ó, eu não vou fazer isso aqui que haja saco para aguentar um barulhão desse no ouvido né mas eu vou lixar toda ela, olha como é que está está bem enferrujada mesmo e depois eu vou mostrar para vocês olha, ela está em perfeito estado, não tem nada quebrado está tudo durinho, tudo bonitinho só volta mesmo eu demorei até demais para fazer isso né cuidar da bichinha e vamos lá, eu vou trabalhar aqui eu vou lixar todinha e depois eu mostro para vocês como que foi o resultado que ficou tá agora eu virei ela né, para a gente lixar os pezinhos e é só fazendo assim ó não vou fazer muito não, porque faz um barulho né e fica chato demais que as pessoas estão assistindo mas é só isso aqui ó lixar tudinho ó, como é que fica a lixadeira eu já lixei lá em cima, agora eu estou fazendo aqui os pezinhos dela deixa eu concluir aqui já está toda lixadinha eu já até comecei a passar por aqui mas claro que eu vou mostrar para vocês é bem facinho gente, depois que a gente lixar eu acho que é assim né pelo amor de Deus, se não for ó aí vai aplicando o cheiro é bem forte vou até, aí eu acho que eu vou ter que aplicar umas duas vezes eu vou esperar secar essa primeira camadinha e depois eu vou aplicar de novo né e eu estou perto das minhas plantas aqui ó e não pode né, esse cheiro é muito forte deixa eu afastar daqui deixa eu levar para cá fazer mais um pouquinho aqui junto com vocês e depois eu vou finalizar aqui bem facinho ó recupero o móvel vai ficar bonitinho para me botar minhas plantinhas me desculpa os pintores aí viu que eu estou estragando a tinta não sei, mas é o que eu estou podendo fazer no momento é o que eu acho que está certo né não sei se os pintores pintariam assim desse jeito vou finalizar aqui todinha depois eu mostro para vocês vou colocar para secar né olha aí as mãos ficou bem bonitinhas viu agora como que eu vou tirar isso aqui eu não sei em vez de eu ter colocado uma luva minha gente tudo meu é com as mãos não adianta usei o trem todinho ficou vazio vazio aí para fazer essas partezinhas aqui das laterais ó tipo aqui eu usei esse negócio aqui ó né para ajudar a ficar melhorzinho tá aqui eu pintei tudinho o trenzinho da tinta deu para pintar tudinho e no próximo vídeo a gente ela já vai estar sequinha né vou colocar no sol não ficou lá essas coisas não mas pelo menos ficou mais bonitinha do que eu que estava né toda enferrujada aí eu vou colocá-la no sol no vídeo de quarta-feira a gente vai organizar todos os nossos arranjinhos aqui em cima para dar um uma melhoradinha né uma visãozinha melhor eu gostei porque estava toda enferrujada e pelo menos o ferrujo não está dando para ver mas e esse vídeo continua na vou encerrar ele aqui claro e postar mas tem a segunda parte dele na quarta-feira tá fui tchau tchau